Cê não parai! Cê não parai! Popom! Popom! Toda vez que eu rimo no trio, esses mano se batem que nem peste Por isso quando eles botam a porta do bono, o Ministério da Saúde adverte Mano, sério como é que eu falo é clemência, só que você tá rimando ruim na batalha Vamos chamar o nome pra te dar uma advertência Pra dar advertência, mas sabe meu mano, eu faço na batida Você tá falando que nós tá publicando no Saúde, mas você prejudica Por isso que quando eu faço minha rima, cê sabe que nunca só entra Por isso que na rima nós descarta, você é o verso do cigarro que brocha É porque Bonaparte tá honrando todos os negros e o indígena É porque minha rima afeta a sua saúde, como se fosse fumaça cancerígena Olha só como é que eu faço mano, na verdade você tá gastando Bonaparte falou de fumaça, daqui a pouco o outro tá saindo evaporando Saiu evaporando, mas sabe que esse é o proceder Independente se eu pegar o câncer, porque na batalha eu venço você Mas cê sabe que quando eu faço na batida, você sempre passa mal Porque pra minha vida eu escrevi de cristal e nunca vai ter ponto final Mano, na verdade só que na batalha aqui todos nós crescemos mano Se você vencer então, todos venceremos É, por isso que eu ouvi aquela frase Meu amigo, você é arrombado Porque se um na favela passa fome, então ninguém tá bem alimentado Ninguém tá bem alimentado, mas cê sabe na rima eu tô a voz Por isso que no instagram, se eu vencer a batalha eu te marco no post Mas você sabe que quando eu faço minha rima, você sempre só lembra numa zorra Entende meu mano, cê pode me falar o seu insta que eu arrumo com a roupa Já, quem discorda e acha que deu, bora parte, faz barulho Bora parte 1 a 0, vamo que vamo DJ Chapola Bora em cima, vamo em cima, salta esse corpo, salta esse corpo Olha só, olha só, olha só, olha só Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Baaaaaaa Liliane Só fala de maca, mano, sério que eu falo é que sem caô, como o Marecha disse, porquê que você não marca um jovem que eu não destino e que fez esse valor? Eu não marco o valor, mas você sabe que eu marco a causa, por isso quando se trata de putty eu sempre monto a minha na pauta, mas você sabe que quando eu faço minha rima você é cabaço, eu não sou o Marechal porque eu rimo de tênis e rimo descalço. Você tá falando de causa, mano, aqui é o resgate, quando você morrer vai tá na causa, na morte, escrito Bonaparte. Sério, mano, por isso que eu falo aqui, tipo, mei na pausa, como Bonaparte tá pagando, ele sabe exigir todas as causas. Realmente, vai tá na causa, mas sabe que eu passo em cima da batida, essa é a nossa diferença na sua live de atlas, é o motivo da sua vida. Mas você sabe que, mano, é o que eu faço minha rima, por isso minha rima não passa, esse é o motivo da sua vida, infelizmente não ultrapassa. É porque você não tem a visão certa, mano, por isso que eu falo, mano, que você não é atleta. É porque seu olho não tava pegando o ato e a rima chibata, o atlas é o motivo da minha vida, da minha vida chata. Palmas pra batalha! Vamos lá, sem mais delugas, quem finalizou foi a minha direita, Bonaparte, quem achou que deu Bonaparte, faz barulho! Já quem discorda e acha que deu atlas, faz barulho! Bom, Bonaparte, para a próxima.